Vamos falar de coisa séria, vamos falar com o doutor Edemundo Dias, ele que é da Comissão de Direitos e Prerrogativas da OAB de Goiás, sobre aquela questão do advogado, né? Ah, que foi executado, né, nesse fim de semana, saindo de um restaurante. Doutor Edemundo, a OAB tá investigando também o caso, o que que aconteceu ali? Bom dia pro senhor. Bom dia, prazer em estar aqui. Infelizmente, esse advogado foi vitimado de uma forma que tudo indica que foi uma execução, um rapaz muito jovem, um advogado brilhante, com muita atividade, né? E a OAB está muito preocupada com essas situações de violência contra advogados. Olha aí o nosso colega. Nós estamos muito tristes, nós nos solidarizamos com toda a classe de advogados, com os milhares de advogados em Goiás. Quando um colega é atingido, toda a categoria se sente atingida. Uma afronta e uma violência dessa natureza contra um advogado é uma afronta contra toda a advocacia. E nós estamos acompanhando isso para e passo. Quero agradecer a Polícia Civil, especialmente a Delegacia de Homicídios. O doutor Hilme, que é o titular da Delegacia, destacou um efetivo de policiais que estão trabalhando desde o momento da ocorrência e logo, logo nós teremos novidade. A grande preocupação da Ordem dos Advogados do Brasil é saber se essa morte tem uma interface direta com o exercício da atividade da advocacia. E se for isso, e aí nós temos que tomar providências. E nos preocupa, porque, como eu disse... Ele era advogado criminalista, Dilmundo? Advogado criminalista, muito novo, 27 anos. Foi atingido junto... A esposa dele estava junto com ele. Ele tinha acabado de ter uma criança, família, com uma criancinha pequena. E a esposa não foi atingida, só ele? A esposa não foi atingida, graças a Deus, mas infelizmente o colega veio... Vamos até lembrar, Edmundo, recapitular o caso para quem chegou agora. A Lorena falou no início do jornal, deu detalhes de como é que foi. Ele estava dentro de um carro, não é isso? E aí chegou uma pessoa atirando. Ele estava dentro de um carro e assim que ele estava num restaurante, acompanhado de outras pessoas, e assim que ele foi se dirigir para o carro para sair do restaurante, chegou alguém e efetuou, segundo consta, quatro disparos e o rapaz morreu ali no local. E ninguém filmou? Não tem pista desse assassino? Não, a polícia já está bastante adiantada. Tem algumas linhas de investigação e nós fomos recomendados e compreendemos para não entrar em detalhes a fim de não prejudicar justamente essas investigações. Doutor, como é que a UAB se posiciona diante disso? A gente sabe que existem alguns casos envolvendo advogados, principalmente que atuam nessa área criminal. Aconteceu em Aruanã, aquele advogado que foi morto lá em Aruanã, era uma briga ali, um concorrente dele que tinha inveja, enfim. Nesse caso, como é que a UAB vai se posicionar em relação a isso e essa vítima de agora? Estava envolvida, estava defendendo, estava atuando ali em algum caso importante, relevante? Olha, só nos últimos, no período de um ano, cinco advogados morreram em circunstâncias semelhantes aqui no estado de Goiás. Então, nós temos preocupado com isso. A ordem dos advogados criou essa comissão, que é presidida por mim, para acompanhar esses casos, exigir ou atuar ali junto às autoridades policiais para que essas questões tenham um desfecho rápido, e satisfatório, e é isso que nós estamos fazendo. E conversando entre a própria categoria, explicando com o fenômeno e o incremento do crime organizado, a advocacia criminal, nós temos que ter muito cuidado. E outra questão que nós estamos acompanhando e debatendo é a questão do porte de armas. Por exemplo, o Ministério Público tem o porte de arma, o Judiciário também, as autoridades policiais têm. E o advogado, no exercício da sua função, também tem o mesmo direito por uma questão de isonomia das suas atribuições. Então, nós estamos debatendo essas questões interna corpores, levando esse debate, os cuidados que a gente tem que ter, os limites da atuação, da atividade do advogado, não se envolver diretamente, não passar para questões que envolvam os seus clientes. E tudo isso está sendo debatido internamente. Agora, o importante aqui é registrar a nossa indignação e que a OAB está acompanhando esse caso, como acompanhou os outros. E, com certeza, logo, logo, isso tudo será esclarecido para a sociedade e para a própria categoria dos advogados em Goiás. Está certo. Obrigada, doutor Edmundo, presidente da Comissão de Direitos e Prerrogativas da OAB de Goiás. A gente fica aqui lamentando muito, um rapaz tão novo, 27 anos, acabou de ser pai, ser morto de uma forma tão brutal assim, com a mulher ali do lado, enfim. Que tudo seja esclarecido quanto antes e que não se repita. Obrigada. Bom dia para o senhor. Só fazer um esclarecimento, presidente da Comissão de Segurança Pública e Política Criminal e da que está acompanhando essas violências contra advogados no estado de Goiás. Está ótimo. Obrigada, viu? Bom dia. Muito obrigado. Bom dia a vocês.